Música Nos últimos anos a região conhecida como Cealba, composta pelos estados de Sergipe, Alagoas e Noroeste da Bahia, vem se tornando atrativa para a cultura da soja. A região vem despertando o interesse dos produtores para o cultivo do grão. Pesquisas da Embrapa estão testando e validando algumas variedades adaptadas às localidades. Veja no quadro Janela Rural. Sergipe tornou-se um grande produtor de milho. Alagoas, um grande produtor de cana de açúcar. Mas por que a soja pode ser a solução para complementar ou substituir essas duas culturas? Vamos começar por Sergipe, que nos últimos anos, com o apoio técnico da Embrapa, substituiu a pecuária pelo plantio de milho. Foi uma revolução no meio rural do estado. O plantio de milho injetou novos recursos para a economia, mas também fez soar o alarme entre os pesquisadores da Embrapa. Se houver uma queda significativa no preço, ele não tem uma outra alternativa. E quando você cultiva sempre a mesma cultura, ano após ano, a tendência é que você tenha mais problemas de doenças, de pragas, que vai selecionando. Então o ideal era se ele pudesse dividir a área dele em vários cultivos diferentes. Porque se o preço de um não está bom, o do outro já está melhor. E você diversificando e rotacionando, você não deixa selecionar pragas e doenças. Então você tem um cultivo mais sadio, com menor necessidade da aplicação de defensivos agrícolas. E os produtores da Bacia Produtora de Leite de Sergipe e Alagoas já estão de olho nessa possibilidade. Ter soja disponível perto ou na propriedade produtora diminui bastante as despesas. Ela é muito rica em proteína. O farelo de soja é um dos alimentos básicos pra você aumentar a produtividade de leite. E ele é muito caro. Quando a gente conversa com o pequeno produtor de leite, ele sempre reclama do preço da ração, do preço do farelo de soja. Então seria muito importante se ele conseguisse produzir o farelo de soja dele na própria propriedade. A Embrapa avaliou 55 cultivares de soja em 2013. E a grande maioria dos materiais apresentou níveis de produtividade acima da média brasileira. O que indica alto potencial produtivo nos tabuleiros costeiros e no agreste. O produtor que tiver interesse em experimentar a soja na sua área, ele vai ter todas as recomendações técnicas. Inclusive, quais são as cultivares mais produtivas aqui pro estado de Sergipe. As épocas de plantio e colheita são diferentes entre a região conhecida como Cealba. Sigla que une as iniciais de Sergipe, Alagoas e Nordeste da Bahia e demais estados da federação. No centro-sul, a colheita ocorre no fim de janeiro até fim de março. A colheita da nova fronteira agrícola denominada Mato Piba, região que engloba os estados de Mato Grosso, Piauí e Bahia, ocorre de março a abril. No Cealba, pode ocorrer entre fim de agosto e início de outubro. É uma vantagem muito grande. A soja pode ser colhida na época em que os produtores no resto do país estão plantando, tornando-a mais competitiva, inclusive no mercado internacional. O cultivo da soja é de primavera-verão nas demais regiões do Brasil. No Cealba, o cultivo acontece no outono e inverno. Isso é favorável ao desenvolvimento da planta, pois o gasto de fotoassimilados, compostos resultantes da fotossíntese pelas plantas de soja em noites mais frias, é menor. Sergipe, Alagoas e Bahia podem ser ainda fornecedores de sementes de soja para outras regiões do Brasil. O grão destinado à semente pode ser colhido no final de agosto até o começo de setembro, no momento em que os produtores das demais regiões do país precisam de sementes de boa qualidade. Assim, os produtores têm sementes de alta qualidade, tipo premium, com mais de 90% de germinação e 80% de vigor. Há ganhos também no sentido inverso. Sergipe se beneficia das sementes disponíveis na pós-colheita do resto do país, que chega no momento do plantio na região em maio. Isso é muito importante, pois a semente tem em média 19 a 21% de teor de óleo e necessita de condições especiais de armazenamento, como temperatura baixa. Uma semente colhida em abril e plantada em maio tende a ter altíssima qualidade fisiológica. Outro aspecto importante é a fixação biológica do nitrogênio, com a utilização dos chamados inoculantes. O milho necessita de adubação nitrogenada, como a ureia, que encarece muito o custo da produção. Mas com a soja é diferente. É possível facilmente e a baixíssimo custo inocular bactérias chamadas de rhizobium nas sementes. Essas bactérias se desenvolvem nas raízes e retiram nitrogênio do ar e fornecem as plantas de soja, o que acaba trazendo economia para o produtor. Em apenas três anos, a taxa de crescimento da introdução da soja no estado de Alagoas cresceu 3% em substituição ao cultivo da cana-de-açúcar. Com a ajuda da pesquisa, em breve a região terá outra paisagem agrícola. No Rio Grande do Norte, uma empresa já deu os primeiros passos para o plantio da soja e já vem colhendo bons resultados. O trabalho pretende também integrar a lavoura com pecuária e floresta. Os produtores de açúcar e álcool de Alagoas vêm enfrentando problemas econômicos nos últimos anos. Como consequência, está havendo redução da área de cultivo da cana, além de usinas de processamento que já fecharam ou estão em dificuldade. Diante disso, o governo de Alagoas tem incentivado e fomentado um programa de diversificação de cultivos com ênfase na produção de grãos, principalmente milho e soja. A crise, tanto hídrica como as políticas também de biocombustível, pressionaram muito em termos de redução de área e também a questão de produtividade. Então, buscou-se novas opções para diversificar essa atividade. Nós já tivemos 28, 29 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e na última safra nós chegamos a 13 milhões. Então, procura-se, busca desesperadamente alternativas de atividade agrícola. Uma das atividades é o grupo de grãos. Então, a Embrapa, juntamente com a Comissão de Grãos, que é instituída, é coordenada pela nossa Secretaria do Estado de Alagoas, viu na soja e no milho uma oportunidade de negócio. Toda essa perspectiva otimista em Alagoas é fruto da avaliação de diversas variedades de soja em diferentes anos agrícolas, realizada pela Embrapa em vários municípios no Estado, tal qual foi feita em Sergipe. Os resultados foram muito bons, com produtividades acima da média nacional em anos de chuvas regulares. Após dezenas e até centenas de anos de cultivo da cana-de-açúcar como principal cultura em Alagoas, na transição para a soja, é necessário investir na fertilidade do solo, para que o cultivo seja mais produtivo. Recomenda-se, portanto, antes do plantio da soja, plantar milho em consórcio com braquiária e, em seguida, rotacionar com soja e manter a braquiária como cobertura morta para conservar a umidade e melhorar a infiltração da água no solo. Esse aqui é também um exemplo de uma outra cultivada de soja, nessa mesma área de primeiro ano de cultivo, numa área oriunda da cultura canavieira por muitos anos, de queima, de preparo de solo, de trânsito de máquinas pesadas. Então, a gente percebe, de novo, como outro material, uma cultivar mais baixa, com porte menor, um número menor de vagens por planta, nessa área de primeiro ano de cultivo. Então, eu gostaria de mostrar agora a mesma cultivar que foi apresentada na área de primeiro ano, na mesma propriedade, plantada na mesma época, com a mesma adubação, só que agora, numa área de quarto ano de cultivo de soja, onde já teve presença de milheto, já teve rotação de culturas, preparo de solo, trabalhou a fertilidade desse solo, correção em perfil, subsolagem. Então, você percebe a diferença no porte, na ramificação, a questão do enchimento de grãos, numa área já trabalhada. Então, é importante salientar isso, a comparação entre o desempenho do material numa área de primeiro ano e numa área onde o solo já foi trabalhado, já vem sendo melhorado ao longo desses quatro anos. Então, a resposta na produtividade, no desenvolvimento da planta é muito grande. Dessa forma, a braquiária mantém a umidade, melhora a infiltração da água no solo e atenua perdas em caso de deficiência hídrica ou mesmo em caso de excesso hídrico. O solo estará, então, melhor preparado para rotacionar com a soja. A importância da rotação de cultura é que as culturas tenham exigência diferente em nutrientes e a exploração do sistema radicular do solo é diferente. Então, rotacionar uma cultura gramínea com uma leguminosa é que proporciona os melhores resultados. Então, o milho entra como gramínea e a soja entra como leguminosa. O milho não é suficiente para fornecer a cobertura devido ao sistema pluviométrico que a gente tem para, basicamente, seis meses de seca. Então, a gente precisa lançar a mão de alguma outra gramínea que fortaleça esse sistema para a formação de cobertura do solo. No caso aqui, a consociação do milho com o capim. Então, você planta o milho simultaneamente com o capim misturado no fertilizante. Os dois germinam com a diferença de 15 dias. O milho primeiro, depois o capim. E no ano seguinte, você tem, após tirar esse milho, você tem a formação de um pasto que pode ser usado com dupla finalidade, tanto para pastagem, quanto para a formação de cobertura, para a rotação de cultura com a soja, que a gente vê ao fundo aqui. Todos sabem muito bem. Muitas regiões do Nordeste vêm passando por anos de instabilidade climática. Anos com bom fornecimento hídrico e outros com falta de chuva. Mas a gente percebe que existem técnicas de manejo que favorecem a conservação da umidade do solo, como a presença da braquiária e a rotação de cultura com milho, com braquiária. Então, essa planta aqui é a cultivar de soja FTR-3190 numa área onde teve a presença da braquiária na cobertura do solo e a rotação com milho. Então, uma planta com um bom porte, uma boa ramificação, um bom número de vagens por planta. E, comparativamente, a mesma cultivar, a FTR-3190, plantada no mesmo dia, lado a lado, aqui é uma parcela com a outra, onde você não tem cobertura de solo, não teve a braquiária anterior, ou seja, solo exposto, monocultivo, soja no ano seguinte. Então, você percebe uma soja que não ramificou bem, um baixíssimo número de vagens por planta e um problema de enchimento de grãos. Então, o reflexo na produtividade vai ser muito alto. A diferença entre uma cultura e outra, uma planta é o manejo. Mas, ao norte do nordeste, tem mais pesquisa bem-sucedida com soja. No município de Ares, no Rio Grande do Norte, um grupo de empresários está pesquisando, em parceria com a Embrapa, o plantio de soja com resultados positivos e com um diferencial. O solo é mais arenoso. Dentro dessa área, nós estamos avaliando também o comportamento da soja com relação aos teores. Aqui são com teores menores de agila, até 6% de agila. E tem uma outra área em que nós estamos avaliando a soja também com um teor intermediário. As expectativas nossas aqui são boas. Tem soja demonstrando boa adaptação à região, boa adaptação às condições desse tipo de solo. Vale lembrar também que aqui é uma área irrigada. Nós fizemos esse teste dentro da área irrigada. E são materiais, tem materiais que estão se mostrando bastante promissores. Além disso, o grupo explora ao máximo toda a tecnologia já validada pela Embrapa. Eles estão planejando produzir soja com visão na integração lavoura-pecuária, ILP, uma tendência moderna da agricultura brasileira que veio para ficar. Eles plantam milho e braquiária e no plantio seguinte, rotacionam com soja. Aqui é uma área de sequeiro, que nós fizemos uma área consorciada milho com braquiária. A braquiária para melhorar a estrutura do solo, fornecer nutrientes através da palhada, aumentar o teor de matéria orgânica do solo e nos proporcionar a entrar com o gado fazendo o sistema de integração lavoura-pecuária. Para implementar ainda mais o sistema de integração, eles estão introduzindo o componente florestal. O grupo também está plantando, ainda de forma experimental, eucalipto e pinos, com o objetivo de oferecer ao rebanho conforto térmico durante a pastagem, melhorar a qualidade da carne e aumentar a produtividade de leite. Além disso, há também acréscimo no rendimento do produtor com a venda posterior da madeira. Dentro desse ensaio, estamos avaliando nove colômetros de eucalipto, com a finalidade tanto para a serraria, com espaçamento de 3,5 por 3, e com a finalidade para a energia, com espaçamento de 3,5 por 2,5. Enfim, acredita-se que a soja estará em breve mudando a paisagem no Nordeste, pois há um mercado regional muito forte desse grão, seja pelas bacias leiteiras ou pelas regiões produtoras de aves. Além disso, o mercado caminha para as exportações, já que Sergipe, Alagoas, Bahia e Rio Grande do Norte se destacam pela presença de portos. Na SEASA desta semana, a unidade de brócolis ficou em R$ 3,33, aumento de 14,04%. O pepino salada, o quilo, ficou custando R$ 2,50, um aumento de 12,61%. Em queda, o chuchu, quilo, R$ 1,67, redução de 24,77%. Também em queda, a maçã Fuji, o quilo custou R$ 3,33, queda de 14,40%. Papel e caneta na mão que no próximo bloco tem a Receita da Semana, direto da Cozinha Didática da Ematerna Expo Agro, empada de batata doce. E aí E aí